Qualquer dia, qualquer hora, a gente se encontra, seja onde for. Pra falar de amor, qualquer dia, qualquer hora, a gente se encontra, seja onde for. Pra falar de amor, pra matar a saudade da felicidade. Nos instantes que juntos passamos e promessas juramos, reviver os momentos de sonho e de paixão. Meu amor, acho que eu pudesse te abraçar agora. Poder parar o tempo nessa hora, pra nunca mais eu ver você partir. Meu amor, meu amor, acho que eu pudesse te abraçar agora. Vou deparar o tempo nessa hora, pra nunca mais eu ver você partir. Qualquer dia, qualquer hora, a gente se encontra, seja onde for. Pra falar de amor, qualquer dia, qualquer hora, a gente se encontra, seja onde for. Qualquer dia, qualquer hora, a gente se encontra, seja onde for. Qualquer dia, qualquer hora, a gente se encontra, seja onde for. Qualquer dia, qualquer hora, qualquer hora, a gente se encontra, seja onde for. Qualquer dia, pessoal. Meu amor, acho que eu pudesse te abraçar agora. Poder parar o tempo nessa hora Pra nunca mais eu ver você partir Meu amor Pra se eu pudesse te abraçar agora Poder parar o tempo nessa hora Pra nunca mais eu ver você partir Meu amor Meu amor Pra se eu pudesse te abraçar agora Poder parar o tempo nessa hora Pra nunca mais eu ver você partir Meu amor Meu amor Pra se eu pudesse te abraçar agora